Pergunta agora, é uma das perguntas que o pessoal tá mais fazendo. O Gustavo Lima, sabe o que é o Gustavo Lima? Sei, o cantor. Ele fez uma live no YouTube que todo mundo gostou. Aí as pessoas estão copiando. O Jorge Matheus chegou a 2 milhões, foi recorde de pessoas assistindo. Estão perguntando aqui, eu sei que o pessoal do chat que manda nesse talk show, estão pedindo pra falar, vocês têm ideia de fazer uma live desse tipo, desse jeito? Nunca passou na cabeça de vocês, o quê? Polêmica! Polêmica! Notícias incríveis! Pelo amor de Deus, não corta o que eu vou falar, porque assim, a gente pensou, cara. Pensou muito. Lógico que saiu no coração, a gente foi atrás de empresas já pra fazer stream e tal. Bem no começo, então, foi logo depois do show do Rio. Que ainda não tinha quarentena. Mas depois a gente chegou numa reflexão que eu não quero julgar quem fez. Pelo amor de Deus, não quero. Cada um tem seu mérito e eu não sei os detalhes de cada coisa. Mas quando a gente começou a ver, a gente sabia que pra fazer, existe uma movimentação social. A gente tinha que se movimentar. Você vai contratar uma empresa, vai ter cameraman, vai ter o cara que vai montar o stream. Eu assistia do Jorge Matheus, tinha um cenário bem feito ali, alguém montou aquele cenário. Tinha alguém filmando, tinha alguém editando. E se for pra fazer algo nesse nível, com esse tipo de produção, eu sei que vai ter que mobilizar gente. Que vai sair da quarentena. Então, a gente do Rosa, de Saron, é só uma opinião pessoal, longe de querer julgar ninguém. Eu acho que não seria um bom exemplo a gente sair de casa, pra ir num lugar, pra juntar os quatro, pegar mais gente, pegar outros profissionais, fazer esses profissionais saírem da sua casa, fazer aquela mobilização urbana, pra fazer um produto, pra falar pra você ficar em casa. Eu não sei como foi a estrutura deles, talvez eles possam ter feito, e eu não quero julgar, cara. Pelo amor de Deus, eu sei que foi sensacional. Eu sei que a mensagem deles foi sensacional. Eu sei que arrecadou um monte de coisa, é sensacional. Mas quando a gente viu que pra gente fazer, a gente teria que fazer isso, a gente pulou pra trás. Tanto que o Cantaê, que vai sair agora, é um programa onde cada um gravou da sua casa. Caramba! A gente não se juntou. Todas as análises, tudo, tanto que as pessoas estão tocando em casa, o cara que editou, editou lá na casa dele, a gente filmou no celular, vai ser até meio parecido com isso aqui que vocês estão vendo. Então é todo um programa, toda uma coisa feita em casa. Porque eu acho que a saúde é em primeiro lugar. Eu sei que tem alguns lugares que a pandemia não está tão forte, algumas cidades menores, que de repente você pode juntar. Eu sei que tem gente que já tem muito equipamento em casa, que pode juntar e fazer uma live que esteja de qualidade. Mas a gente pensou, a gente chegou a cotar uma empresa pra fazer o streaming, que suportasse bastante gente, que tivesse uma qualidade, uma mesa de som pro áudio sair legal, que estava tudo preparado. Mas aí a gente optou em não fazer aglomeração. Nem que a aglomeração seja de 50, 20 ou 15 pessoas. Então acho que está respondido pro pessoal que estava perguntando aí. Então é sensato da parte de vocês. Tem uma lógica muito grande. Então é sensato. 生 queimos muito고 na rede. Aí sim. Até!